E fala-nos de uma minhoca que não gostava nada de ser e o que é que ela não gostava de ser? Minhoca! Porque tinha de fazer o quê? Tinha de comer? Teve! Enquanto a Lavínia vai tirando os bichinhos, nós vamos à terra procurar o que é que há na terra sem ser animais, combinado? Eu não paro de girar. Eu só também, como você vê, não paro de girar. Nós, primeiro, tínhamos uns colinhos da pré, ou prontos, fizeram, fazem um objeto e mandam para a nossa sala. Então, nós, a partir desse objeto, temos de criar uma história da mentira, e eles têm a história da verdade. E o dano estava a doer, e nós também.